Boa noite, entrando no ar mais um resenha PVT, como sempre aqui recebendo o precursor aqui do nosso esporte, né? Hoje eu recebo um cara que eu acompanhei no FC9, galera. Logo depois do RUAS ganhar o 7, foi ele que chegou lá representando o Brasil junto com a Mauri de Tete. Rafael Carino, bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Marcelo, pelo convite, né? E, para iniciar, cara, não sei se você sabe, a admiração que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pela sua trajetória, um ícone dentro do jornalismo, das lutas. Obrigado, irmão. E é um cara que me deu a grande oportunidade de ser a capa da Tatame, né, cara? Que, na época, era o supra-sumo das lutas, na época. Então, eu tive essa honra, e você foi o fotógrafo e o chefe de edição, né? Porra, essa... Que me deu essa oportunidade aí de... Vamos contar essa história já, galera. Vamos começar pelo começo, né, Carino? Aí, como é que... Eu tenho aqui a primeira foto que você me deu, eu achei muito legal, né? Antes da gente chegar nessa história maneiríssima do UFC aí, porra, teu pioneirismo na situação. Tem várias fotos dos bastidores aqui, galera, do press conference, muito legal que esse cara participou aí. Na época que vocês viram na foto, né? Ainda era a mão pelada, rapaziada. Não tinha luva, regra, não. Mas antes disso, só pra entender, Carino, como é que você começou na luta, cara? Como que você entra, começa a fazer arte marcial? Eu sempre gostei, né? Eu fiz muito esporte desde criança, desde cinco anos de idade. Com sete anos eu comecei a nadar, a competir, né? Eu já nadava com seis, cinco anos de idade. E a minha mãe realmente é responsável, meu pai, por eu ter essa vocação pro esporte, né? Então, eu no judô, eu cheguei a alguns campeonatos importantes quando eu era criança. E aí eu comecei a treinar luta livre com o gênio, né? Acho que com 16 anos. Depois eu fui campeão brasileiro, de luta livre, campeão carioca de luta livre. E aí eu fui treinar com o Hugo, aí depois eu tive problema com ele. E, né, cara, aquela coisa de papai do céu, né? Deus foi bondoso comigo, me colocou na mão do André Pederneta. Neste, meu filho do pai. E de lá eu venho seguindo o caminho, né, cara? Com a bandeira do Dedeco, né? Depois, em 1995, a gente virou a equipe Nova União, uma equipe gigante. Onde eu sempre defendia a bandeira. Sempre fui um cara que honrei a minha equipe, a minha academia. E de lá pra cá, vem acontecendo essas coisas, né? Mas eu comecei com 16 anos no futebol livre, né? Treinei boxe com o Bairro Coelho há bastante tempo, com o Fábio Rondeiro. Depois treinei com o Didio. Tive várias pessoas, né? Tá legal mostrar o que você falou. Olha aí, ó. Nova União, quando a gente fala em Nova União, a gente pensa no Dedé, o Endo e o Alexander, né, meu irmão? Porque esse cara aí também teve uma importância fundamental aí no início dessa escola, né? É, o Del, cara, eu considero ele meu mestre também de jiu-jitsu, que é uma pessoa que me trata super bem, né, cara? Tem um carinho pelos alunos impressionante. É um ícone pra mim como professor de jiu-jitsu. O cara sabe muito, né? E o Dedé, cara, fica difícil de falar com ele, dele, porque é um cara que me educou, sabe, Marcelo? Eu cheguei à luta livre, eu sou faixa preta também de luta livre, e tenho grandes amigos no esporte, né? Respeito... As pessoas acham, ah, você brigou, você... Cara, eu tenho o maior respeito pela luta livre. Foi, assim, um marco na minha vida, iniciando no jiu-jitsu. Eu vim com uma badagem muito grande da luta livre, quando cheguei no jiu-jitsu. Me facilitou bastante ter os êxitos que eu tive no jiu-jitsu por causa da luta livre, né? Então, o Eugênio, pra mim, foi um grande professor. Eu tive uns grandes professores do Rô de Vale Tudo, né? O Beto Leitão, o Beto Pai, o Pedro Rizzo, que é um fora de série. O Marco, eu tive pouco contato, mas eu tenho o maior respeito, né? E... Então, a luta livre me deu uma grande base, né? Pra chegar no jiu-jitsu e ter conseguido buscar as medalhas que eu consegui, né? Maneiríssimo, cara. Então, até um momento aqui interessante, essa foto que você me mandou aqui, que mostra como você começou cedo, né, meu irmão? Olha essa foto. Porra, olha a cara do Shaolin. Você tá com cara de moleque, mas como você é grandão, ainda disfarça. O Shaolin parece um garoto de 13 anos nessa foto aqui, cara. Olha, essa viagem foi o primeiro pan-americano de jiu-jitsu, né? Da CBJJ. Eu e o Shaolin, nós éramos faixas azuis, né? E os dois que se consagraram campeões, né? E aí o Rígson era o grande ídolo, né, cara? O ídolo, a lenda do jiu-jitsu, né? E tivemos a oportunidade de os dois estarem com a medalha e poder tirar foto com o nosso ídolo. E essa viagem é engraçada, que o Shaolin tinha 16 anos, mas era muito novo. O Shaolin foi um garoto, assim, que não teve a vivência de rua, né? E a mãe dele, a gente no aeroporto, e aí eu e ele sozinhos, né, cara? E ela, pelo amor de Deus, ele não sabe atravessar a rua. Falei, pode deixar que vai dormir juntinho comigo. Vou tomar conta desse menino. E o Shaolin se transformou nesse grande atleta, professor, mestre, pai, marido. É um cara exemplar, né? Um cara, outro cara, literalmente, criado pelo jiu-jitsu, né, Karina? Um cara que dedicou a vida ali, estava em todos os treinos do Dedé, evoluiu muito rápido, né? Eu lembro o Praquiai, já fazendo foto dele de azul, com essa carinha de garoto aí. Isso que você falou, né? Pouca vivência de rua, porque o moleque estava ali, devia ser escola jiu-jitsu na vida dele, né? Cara, eu vou te falar que, igual a ele, eu nunca vi uma pessoa tão focada em treinamento. Era uma coisa, assim, fora da curva, né? Eu brinco com as pessoas que o Dedé é um paizão, né? Pai de todos, né? Um cara, assim, de um coração gigantesco. E eu sempre falei, cara, os dois filhos... O Dedé tem três filhos, né? O André, o Andrezinho, o Kaique e o Matheus. Mas os dois filhos, o Xixi e o Dedé, o primeiro foi o Shaolin e depois o José Aldo, né? Eu considero ele meu pai, mas eu não fui um bom filho para ele, entendeu? Mas ele teve esses dois filhos aí da luta que deu para ele, que foi o Shaolin e o Aldo. Então, essa viagem foi muito maneira, cara, porque uma história engraçada, eu fui campeão brasileiro, né? Na Axi, foi o primeiro brasileiro do CBJJ. Aí, em janeiro, fizeram... Foi em outubro. Aí, em janeiro, fizeram uma seleção, primeira seleção brasileira de jiu-jitsu. Eu tive a honra de representar como seleção A. E aí, fomos para o Pan-Americano, na Califórnia. E eu ganhei a primeira luta. E eu estou vendo, cara. Daqui a pouco estou vendo o pó de lá, o Andrezão, o André Mendes, do Casquinha, da Carson Grace. Porra, esse cara, porra, não é mais velho que eu. Porra, do meu tamanho, cara. Não tem que ter dedo se pode. Eu fui lá perguntar, né? Ah, o Pesadíssimo Azul. Falei, porra, como assim? Eu ganhei a primeira luta? Aí, o Carlinhos Grace, né, cara? Se tornou um grande amigo meu. Tenho o maior carinho e respeito pelo Carlinhos. Pelo trabalho que ele fez pela justiça com a CBJJ, o BJJF. Ele... Ô, Carino, faz o seguinte. Eu te dou a medalha de ouro. Eu falei, meu amigo, eu tenho aqui para lutar, para ganhar. Não tenho aqui para receber, gastar uma grana para ir para lá. Eu falei, pô, tá maluco? Cara, eu faixa azul. Isso aí poucas pessoas sabem. Eu fiz o Carlinhos voltar a chave. Aquela época era sinistro, né? Eu botei nessa matéria mesa desorganizadora, que era uma bagunça na mira. Eu falei, Carlinhos, eu não quero saber. Eu sou seleção, sou campeão brasileiro. Quero que volte. É o direito meu, meu irmão. Se houve um erro, o erro tem que ser consertado lutando. O Andresão foi campeão. O Andresão me espera na final. Se eu passar pelas outras lutas, eu luto com ele. Se não, ele é o campeão e continua no mesmo código. Não tem problema. E aí fizeram. Eu fiz as lutas. Lutei com o Andresão. O Andresão foi um grande adversário meu. Fui campeão nessa vez. E houve esse conflito, né? Porque o Andresão acabou fazendo na Tatame uma caixinha, na verdade. Fez um anúncio de uma página dentro da Tatame, dizendo que ele era o campeão pan-americano. E eu questionei. Liguei para a Tatame e questionei. Campeão de quê? Ele foi vice, né? Eu não tenho culpa que é raro o negócio. Ele tem que lutar comigo na final, independente de qualquer coisa. E aí viramos grandes adversários e com certa... Rivalidade, né? Certa pimenta, rivalidade no assunto. E aí o campeão mundial em cima dele, pô, discutiu... Pô, quase perdi o título. Quem era o árbitro era o Sérgio Inácio, desse Rio Casca Grossa, das antigas. Eu falei, Carino, se você continuar, eu vou te desfacificar. Eu tive que parar, né? Eu perdi o título. Depois de ter passado todo o caminho para chegar a ser campeão. E o engraçado, Marcelo, que o jiu-jitsu, ele me deu, tanto a luta livre, jiu-jitsu em M&A. Todos os meus adversários viraram meus amigos. E o único que não era, ainda meu amigo, era o Andrezão. E aí precisou, rapaz, eu quase morri. E eu estou lá no hospital muito, muito, muito arrebentado, muito mal fisicamente, mentalmente. Toco o telefone. E era ele. Rapaz, ele falou, oi, Carino, tudo bem? Eu falei, tudo bem, quem está falando? Pô, o André Mendes, não é possível. Ele falou, cara, eu estou te ligando. Eu pedi o teu telefone para uma pessoa, ela me deu. Estou te ligando para te desejar, pô, tudo de bom. Estou rezando por você. Pô, cara, desculpa aí as nossas desavenças. Na verdade... Legal a atitude, hein? Eu tinha uma admiração por você e eu acabei não transformando essa admiração em uma rivalidade boba. E hoje, não, eu estou te ligando para a gente, pô, tentar criar um laço legal. Eu chorei igual criança. Não estava emotivo, lógico, eu estava ferrado. Estava na beira da morte ali, pô, a doença é desgraçada. E, cara, eu agradeci muito a Deus, porque, pô, o jiu-jitsu me deu muita coisa, sabe, o nosso... Muitos amigos, cara. As pessoas, às vezes, falam das pessoas sem, sabe, sem olhar, assim, a grandiosidade que as pessoas fizeram, né? As pessoas... Família Grace. Cara, me dou bem de todo mundo. Já tive problema com o Ryan, né? Mas nunca chegamos a ver de Pablo. Mas ele, cara, era um cara que, comigo, quando ele não tinha um surto comigo, toda vez era... As pessoas até falam assim, cara, não é possível. Eu falei, é, mas fazer o quê? O cara está bem comigo, está bem comigo. De repente, tem um problema ali. Eu tive problema com o Royer, hoje em dia, que se dá bem, graças a Deus. Eu tenho a maior admiração pela família, pelos caras que fizeram, pelo jiu-jitsu no mundo inteiro, né? Para mim, o Royer foi um cara que, realmente, para mim, tinha que ser o ícone do ícone do ícone, né? Não tirando o mérito e a grandeza do Rickson, mas eu acho que o Royer, ele fez... Mostrou para o mundo inteiro a eficiência do jiu-jitsu, né? Então, eu tenho uma admiração. Pô, me dou muito bem com o Ralf, me dou muito bem com o Renzo. O Renzo é difícil alguém não se dar bem com ele, né? Para mim, ele é o embaixador do jiu-jitsu no mundo. E o Carlinhos Grace, cara, que, pô, em 2019, eu me despedi das competições, né? Eu queria fazer o Double Gold, brasileiro e mundial. Fiquei em terceiro mundial. Perdi a final da semi para o Saldanha, lá do sul, grande competidor. E aí, encontrei o Carlinhos lá no mundial, cara. Não vi a Carlinhos há década. E foi muito legal. Ele fez uma festa quando me viu e, sabe, eu tive que fazer aquele flashback. Eu acho que era um dos poucos, que não era o Grace, que podia entrar na casa dele, abrir a geladeira dele. Ele e a Adriana Grace me davam essa abertura, essa liberdade. Então, eu sempre fui muito bem tratado pela família, entendeu? O Ralf Robson. Então, eu sempre tive essa... Além de respeito, a admiração pela família. As pessoas, às vezes, ficam naquele recalquezinho falando disso. Todo mundo tem a sua importância, né, cara? Independente se houve erros de um ou de outro. Quem não erra, eu já errei. Mas acho que a família Grace foi muito importante. O jiu-jitsu hoje é o que é por causa da família Grace. Então, a gente tem que ter um pouco de respeito e entender que a história não tem como ser mudada. Não é isso? Exatamente. Olha aqui com a gente, ó. Iguaçu Miranda, grande mestre. Boa noite, Marcelo Alonso, Rafael Carina. Abraço, mestre. Carlos Rogério, seu aluno. Salve, mestre Marcelo Alonso, Rafael Carina. Rafael, meu mestre, há 20 anos. Está aqui com a gente também, né? Carina, patrimônio do jiu-jitsu do Brasil. Aí, o Iguaçu falando, Adriana, muito gente boa. Éramos do Casquinha aí, lembrando tua história. E, cara, eu queria entender, né? Você acabou de falar da importância da família Grace. Isso é fato indiscutível, né? Carrinhos abrindo o caminho pelo jiu-jitsu competitivo. O Róron pelo MMA. E depois o Royce entlatando tudo. E você, cara, é um dos primeiros que chega lá, né? Quer dizer, a gente está falando desse garoto aqui em 94. Olha lá, essa criança aí grande, né? De faixa azul do lado do Rickson. Quanto ano você tinha aqui, Carino, mais ou menos? 21. 21, né? O molecote aqui. Isso, 94, né? Aí, em 96, quer dizer, você falando da importância dos grandes com o Rickson aqui, seu ídolo. E, de repente, dois anos depois, meu amigo, você está aqui, ó. Tu está lá tendo a oportunidade de participar do maior evento do mundo, UFC, né? O Marco Ruiz tinha acabado só contextualizando para a galera, né? O Royce tinha vencido já aquelas edições todas, era o grande nome. Mas o Marco Ruiz tinha chegado no UFC 7 também, vencido o torneio, né? E você, cara, que era aqui, você era a faixa marrom, né, Carino? Eu estrei a faixa marrom no UFC. Estreou a faixa marrom, quer dizer, até a Rocha chegou no UFC, né? Botou a marrom. Como é que foi esse convite para você já fazer a tua estreia no maior palco do mundo do Vale Tudo? Alonso, eu não sei se foi sorte, foi Deus, foi oportunidade. Eu sempre tive uma disposição para as coisas, sabe? Eu não sei se a educação dos meus pais sempre foram para ir buscar, estudar, batalhar, ser honesto, ser uma pessoa correta. Apesar dos meus erros, que têm sido muito grandes. Eu fui campeão de Rocha Mundial e aí ganhei a faixa marrom. São várias pessoas envolvidas nessa história, sabe? No UFC 8, o Rocha ganhou o 7, né? Isso. E aí os caras me levaram. Na verdade, quem foi o convidado foi o Ricardão. E aí quem chamou, quem pediu o contato dele foi o... Jara, Marco Jara. Marco Jara, né? Infelizmente, Marcão aí, cara, a mãe dele está sempre em contato comigo. Infelizmente, houve aquela tragédia aqui no Rio de Janeiro e ele faleceu depois de um assalto. Exatamente. Indo para a Angra, né? É. E fizeram a covardia, mataram o Marco. E aí eles ligaram para o Chico Bueno, Francisco Bueno, que era comigo e falou, pô, cara, me arruma o telefone do Ricardão que eu vou botar ali no UFC. Aí ele falou, pô, cara, eu tenho um cara aqui na academia, cara, que treina comigo, que é uma condição melhor, não sei o quê. Porque, respeitando o Ricardão, lógico, a história verdadeira é essa. E como o Marco Jara treinava com o Hickson, e quando treinou com o Chico Bueno, tomou uma massa cinematográfica, o Chico é muito monstro. É um cara que... O Luciano Andrade sempre fala isso, que porra, o Chico é um monstro. E eu tive a oportunidade de entrevistar os caras na Califórnia, os wrestlers, Marquette, Collier, que pegava todo mundo. O Chicão é sinistro mesmo. Cara, é isso mesmo. E aí ele... O Marco Jara confiou na palavra do Chicão e acabou rolando esse convite para mim, né, cara. E aí, poxa, acabar de pegar a Marrom, não tinha nem estrada em competição e nada, e aí fui lutar o UFC, né. Eu tinha 40 dias, eu fui no oito, se apresentado. Eu acho que o nove, quem ia lutar era o Marco Ruas. Como ele tinha sido campeão, ele valorizou o passe dele, com certeza. O cara ganhou o torneio, três lutas, né. E aí o nove foi o primeiro torneio que não fizeram com três lutas, que não estava chegando no final. Os caras estavam acabando, se machucando. Exatamente. E na final não acontecia quem realmente começou o torneio das três lutas. E aí o Marco acabou não fechando o valor, né, para a luta no nove. E aí eu fui encaixado no lugar dele, né. E eu ia lutar com um havaiano de 160 quilos. E aí o cara se machucou, sei lá, não sei quanto tempo antes. Eu vinha treinando para jogar em cima com esse cara, né. Até treinei com um Tranquilinha lá em Brasília. Porra, agitou a minha coluna. Do cóccix à orelha. Porra, 170 quilos, meu irmão. Porra, Tranquilinha era um monstro. Monstro. E aí... Eu tive essa oportunidade, né, cara. Aí, porra, deu um problema, porque só podia lutar a faixa preta. Aí tentaram forçar o Dede a me dar a faixa preta. O Dede falou que não, que eu estava... O Dede é um cara muito coerente e correto, né. Não, não, ele é meu faixa marrom, mas tem condições de lutar. Né, o Lewis também. O John Lewis também foi um cara que me mudou nessa caminhada. E aí a gente... A minha mãe teve que ficar assinada. Deve ter que ficar assinada, porque eu não era faixa preta. Eu tive a oportunidade, né, cara. As pessoas todas... Muita gente torceu contra. Pô, tinha muito cara bom, né. Alonso Alonso. É verdade. Favoso, né. 96. E essa época era isso aí. Mas a lotada, filho. Olha aí, a equipe dele é se legal. Ainda era um momento... Pressão. A gente foi lá. Tava um momento complicadíssimo. Uma pressão enorme do John McCain pra proibir o Vale Tudo. Tanto que teve que mudar o estádio pro outro. Foi complicadíssimo. Agora, olha a pressão que o Carino pegou lá. Eu e o Mauri Biteti. O Mauri Biteti fez a luta com o Don Frai, né. Que tinha vencido o torneio anterior. E o Carino pegou essa super luta. E aí, meu amigo, passou o carro. Tá aqui a foto dele. Olha lá. Ó, galera. É legal. Só falta a gente lembrar, né. Hoje em dia a gente que acompanha o UFC. A primeira coisa que chama a atenção da galera é... Cadê a luva? É, a mão limpa, né. Isso aí acaba me caguetando a minha idade, né. 50 anos, né. Não sei como fazer isso. UFC 9. As pessoas estão no sul. Mas existia o UFC 9? Eu falei, pô, começou com 1. Hoje tá lá em... 96, sabe, né, Carino? 9 e meia. Mais de 96. 96. Mais de 96. A Marco Jara e meu amigo Noite Histórica. Aqui, ó. A Mauri na frente do cartaz, né. Que tinha... A luta principal. O Ken Shemero aqui, o Dan Seven, na Superfight. Who's the greatest, the world's greatest fighter, tal. E aí você tinha nesse evento, antes até de falar um pouco mais da tua luta, eu queria lembrar um outro fato, cara, pra você narrar aqui comigo. Foi muito curioso, né. Que lá nos bastidores... Foi o primeiro UFC que eu fui também, né. E aí nos bastidores, cara, o Pedro Sauer me aparece com esse cara, né. Eu fiz até um boxzinho na matéria falando... Pô, cara, esse cara é uma lenda aqui, Alonso. Eu tô tentando botar ele, porque parece que o Dave Benetton se machucou. E como são superlutas... Cara, ele é tão duro. Olha pra você ver o que era o Rickson na época. Ele era tão duro. A referência dele, cara, ele era tão duro que ele deu um treino de, sei lá, 15 minutos com o Rickson. O Rickson só pegou ele duas vezes. O cara é campeão olímpico, você não tá entendendo, é lenda aqui. Eu realmente não tinha a dimensão, né. E aí os caras conseguiram, parece que na época deram 50 mil dólares pra ele, uma coisa assim, né. O Mark Schultz, e aí ele enfrentou o Gary Goddard, né, cara. E aí venceu a luta e tal, e foi realmente na época uma coisa assim incrível. Tempos depois a gente ia assistir aquele filme Foxcatcher na televisão e entender a história, né. O irmão dele tinha acabado de morrer. Pô, a história é inacreditável. Nessa mesma noite a gente também teve a Mauri e o Dom Frey. Pressão monstra, né, cara. Olha a diferença física, né, cara, do Amauri. Essa foto que eu fiz no octógono, no teste de octagon, dava pra gente ter uma noção, né. Que as nossas referências aqui de tamanho... Pô, o Biteto era o nosso campeão absoluto e tal. E, pô, a diferença grande assim de tamanho. Física, né, cara. O Amauri, eu entrevistei ele há pouco tempo e ele falou, pô, hoje eu competiria até 77 quilos. Quer dizer, o cara lutando com o Dom Frey que tinha 100. É uma parada realmente... Não, uma estrutura de wrestling, cara. O Dom Frey foi um cara top, né, amigo? Top, né, cara. E o que você lembra desse dia? Fala aí, Karina, assim, dos bastidores. Cara, eu passei... Tudo que você passou, a pesagem, como é que era, o público. Conta pra galera. Cara, eu sempre fui um cara porra louca, né, Alonso? Então, o Dedé sabia da minha... Eu era usuário de maconha diariamente. E o Dedé chegou pra mim e falou assim, olha, tem essa oportunidade. O contrato chegou. Mas, cara, pra você assinar o contrato, você vai ter que fazer tudo que eu mandava. Eu falei, porra, meu irmão, imagina. Eu, com 23 anos, acabei de fazer 23 anos, acabei de ganhar marrom. Porra, vai lutar o UFC. Eu, na primeira vez, falei, porra, Dedé, tá de sacanagem, né, cara? Porra, na moral, fala aí o que você quer. Ele me chamou pra academia, né, na tarde, só tava eu e ele. E aí, começou a falar comigo. Falei, porra, Dedé, na boa, cara. Que que eu te fiz pra tu ficar me sacaneando? Eu não acreditava, cara. Porra, imagina. Porra, lutou o Royce, lutou o Rush, lutou o Royce diversas vezes. E aí, se deu várias coisas... Porra, de repente, tu falou, ah, meu irmão, vai lá você agora, se é na porrada. Eu falei, porra, Dedé, na boa, que que eu te fiz, cara? Porra, falei qual foi o problema pra você ficar me... Fazer esse bullying, né? Eu falei, porra, que que eu te fiz, cara? Qual foi o erro? Não, cara, tá aqui o contrato, porra. Gostei 40 dias pra luta. Você vai ficar comigo 24 horas. Falei, tá bom. Assinei o contrato. Eu morava em Botafogo, num apartamento que era do meu pai sozinho. Ele dormiu 40 dias no pé da minha cama. Porque eu era muito maluco, cara. Ele sabia que eu ia sair, que eu ia pra noitada, que eu ia pegar a mulher, que eu ia fazer acontecer. E, meu irmão, ele queria 40 dias, o Rafael careta, dormindo cedo, treinando três vezes por dia, se alimentando bem. Eu fiz. Deu certo, né? E foi, assim, uma experiência tremenda. A gente treinou 30 dias na academia. E aí, tava com dificuldade de pessoas no meu peso. Depois, a gente ligou pro João Roque, né? Ele ligou pro João Roque, e a gente foi lá pra Brasília. O João montou um treino sinistro pra mim lá, pro pessoal da Polícia Federal, os tranquilinhos. Pessoal pesado lá de Brasília. Tem muito cara bom lá em Brasília. E aí, eu cheguei lá, cara. Tanto que eu acho que eu nem tomei um soco na luta. Eu cheguei bem pra caramba, fisicamente, mentalmente. Atropelou, meu irmão. É, e ele tava, cara, e a história é o seguinte, o João Macartes entrou dentro do nosso vestiário antes da luta e falou que não podia dar soco de mão fechada. É, cara, isso que eu queria que você contasse pra galera ter uma noção que realmente essa história é inacreditável para os dias de hoje, né? Eu falo inglês, né, cara? Então, quando ele falou inglês, eu falei, pô, mas como assim? Eu tava vendo, tinha uma tela dentro do nosso vestiário. A porrada era sangue pra caceta. Antes das minhas lutas chegarem, né? As preliminares. Eu falei, pô, meu irmão, tá dando porrada torta direito. Sangue voando. O tablado já tava todo manchado de sangue, a ONU, do UFC. Mas como é que eu vou dar de mão aberta? Aí, não, não pode não. Porque você é na faixa preta. Então, eu falei, pô, aí o Dedé deixou eu falar. Eu acho que eu gravejei, lógico, pô. Falei, pô, o Dedé é agora. Mas Rafael, caga chão que você tem aqui. Aí ele falou, cada soco que eu desse, eu perdi 50 dólares na bolsa. Aí ele falou, cada soco que eu desse, ele me dava mais 50. Imagina, tu entrar com essa porra na cabeça. E tu fala, pô, meu irmão, o cara tentou já me minar mentalmente antes da luta. Não entendi nada. E aí, meu irmão, pô. E tu vê na luta, se você escutar o áudio, ele, open your hands, open your hands. E eu montado, tem umas duas escaladas pra justamente não ser punido, né? Paralisar a luta. O Dedé tava tão nervoso que ele mandava dar cabeçada. Pode escutar ele gritando, dar cabeçada. Falei, cara, o Dedé tá maluco, não vale cabeçada, porra. Eu consegui, cara. Dentro da minha... Eu tava tão bem que, mesmo nervoso, eu conseguia raciocinar e entender que, pô, o Dedé é um dos melhores cornos do mundo. E naquele momento, lá atrás, em 96, ele tava nervoso, ele mandando dar cabeçada. Quer dizer, o pessoal doar uma cabeçada ali, ia perder a luta, ia ser desclassificado. E, graças a Deus, eu consegui manter minha calma, né? As pessoas achavam que eu tinha que ser mais rápido, mas ele tava com muito vaselina alto. Olha no corpo, cara. Eu não conseguia segurar ele de jeito nenhum. Tava escorregando demais. Eu nunca treinaria com ninguém com vaselina. Olha. Então, cara, eu não conseguia segurar ele, né? E aí, eu fui comendo pela beirada e acabou dando certo. E aí, eu tinha mais duas lutas no contrato, né? E já no vestiário, quando eu saí do vestiário, fomos pro hotel, já tinha duas ou três oportunidades de já ficar nos Estados Unidos. As pessoas mandaram a minha mudança pra lá, pra eu já começar a trabalhar lá da aula. Às vezes, eu fico pensando, caramba, Deus me deu uma grande oportunidade e eu não quis, né? Mas, cara, faz parte da vida. Eu não posso, sabe? Eu sou um cara que, pelo que eu fui, nas coisas erradas que eu escolhi lá atrás, né? E se eu olhar pro retrovisor, né? Ver o que o jiu-jitsu me deu. Ah, deu muito dinheiro? Não. Eu podia ter ganho mais? Poderia. O Dedé mesmo falava, cara, na época, você era um dos melhores no peso, pesado, né? Só que a maconha, como dizem, que é uma plantinha, né? A maconha destruiu a minha carreira, né? Eu sempre carreguei uma mochila lotada de chumbo. Então, sempre foi mais pesada a minha caminhada, né? E ele fala comigo, ele me cobra até hoje, pô, era pra tu estar com um bom dinheiro e eu junto, né? Porque se eu tô técnico, eu tô recebendo o meu percentual. E, infelizmente, cara, quando eu voltei do UFC, é importante eu falar isso, porque às vezes as pessoas cobram de um jogador de futebol, Alonso, e às vezes a pessoa não tem estrutura familiar, eu tinha minha estrutura familiar, eu fiquei dois meses sem pisar na academia. A luta saia dez vezes no Esporte TV, por dia. Eu, de uma hora pra outra, eu virei uma pessoa conhecida. Eu ia pras boates, a facilitações. Meu irmão, eu fiquei dois meses sem... Aí o Dedé foi lá em casa, ele falou, meu irmão, e aí? Tem mais duas lutas num contrato. Ou você retorna agora, eu vou rasgar essa porra. Eu falei, não, Dedé, desculpa, eu vou voltar. Aí eu voltei. E aí ele falou, ó, começa a lutar jiu-jitsu pra manter o ritmo de competição. Aí eu fui lutar um jiu-jitsu estadual. Pô, cara, na segunda luta, eu tinha sido campeão absoluto. Aí na segunda luta, eu tinha sido campeão peso. Aí eu fui lutar, eu sempre lutei as duas categorias, né? Eu individualmente, sempre fiz mais ponto individualmente pra minha equipe numa reunião. Então eu era acostumado, eu sempre tinha muita vontade, né? Tinha uma resistência boa, então eu lutava peso absoluto. E aí no absoluto, na segunda luta, o Dedé tava falando alguma coisa comigo, no córner, eu fui lá pra ele, o cara de meia guarda meteu aquele ganchinho e deu umas barrigadas, estalou meu joelho, rompi o meu cruzado. Caraca. Na hora, meu joelho ficou uma bola e depois lutei com um moleque lá da Aliança. Aliança? Não. Era lá do Jacaré, cara. Ele até faleceu. Master, Master? Da Master. Ele era conhecido, eu esqueci o nome dele. Era um baixinho. Ele faleceu. Bruno Severiano? Não, é da Master. Não, é da Master. Não, é da Master. Da Master, é. Eu esqueci. Rony, Rony. Rony. Aí lutei com o Rony e, afinal, ia ser eu e Léo Vieira, Léozinho. Caraca. Aí o Dedé falou assim, cara, olha só, teu joelho tá uma bola de basquete. Você não vai conseguir segurar o que o Léozinho era aquele showman, né? É. Eu falei, porra, Dedé, eu me conheço. Aí eu comentei as coisas, eu falei, porra, eu prefiro perder pra ele no tatame do que, porra, ficar escutando conversa afiada dos ossos na praia, na esquina, na boate. Eu vou acabar me estressando. Prociro perder aqui. Aí eu falei, porra, tu não me escuta. Eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu lutar. Aí eu lutei, botei ele pra baixo, ganhei dois pontos. Quem era o árbitro? Era o Marcelo Tetel. E aí ele me puniu. Na época a punição era dois pontos e fui empatado em dois a dois. Só que eu tinha feito ponto positivo. E aí quando a gente acabou a luta, eu virei pra ele e falei assim, ó, porra, era ela na rama filha, né? Na rama filha. Aí, porra, eu tinha acabado de ganhar UFC, meu irmão. Era todo mundo contra mim. Aí, porra, já ele gritando, Leozinho, Leozinho. Eu falei, rapaz, tu pensa bem, Tetel. Porra, tu sabe que a regra é clara, meu irmão. O ponto positivo é maior do que o ponto negativo. Não fala comigo. Eu falei, porra. Aí foi dois, vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte pra mim, né? Aquele peso correto era a regra, não tinha como fugir. E aí eu fiquei dois anos e meio, cara, ferrado do joelho. Na época não tinha ninguém realmente bom pra operar o joelho. Ainda mais cruzado, que era uma operação complexa. E aí, no meio do caminho, cara, de várias lesões em cima, né? Toda hora eu criava uma entorce. E nessas entorces eu comi toda a cartilagem do platô tibial do meu joelho. E aí, quando eu consegui achar uma pessoa que hoje é o melhor, considerado o melhor ortopedista de joelho do Brasil, o doutor Luiz Antônio Martins, ele me operou e, quando ele abriu o meu joelho, ele falou, cara, eu acordei no meio da operação, porque foi dada uma anestesia pra um tempo, X, né? E aí, quando ele abriu, viu o meu joelho, tava um buraco e ele falou, cara, vai ter que botar um X de cartilagem. Aí, demorou muito mais tempo. Eu acordei no meio da operação, né? E ele falou, cara, eu sei que eu não vou receber do plano de saúde, mas eu não podia deixar você, como atleta, um joelho com rombo e sabendo que vai criar uma artrose rápida. Então, eu sou muito feliz de tê-lo encontrado no Ivo Caminho, né? E depois eu operei, demorei aí uns oito meses pra voltar a competir e fui embora, fui competindo as coisas, né? O que eu posso falar assim, ah, poxa, eu nunca lutei o Pride. Poderia ter lutado o Pride, com certeza, mas não tinha uma pessoa que me colocasse. Na época, a BTT tava fortíssima no Pride, eu tinha até conversado com o Zé Mário na época, mas eu acho que ele tinha também a turma dele, a equipe dele de pesados, então ficou difícil de eu poder lutar. A BTT, eu acho que o Zé Mário, né? Tinha uma força muito grande lá no Pride. Eu não tive essa oportunidade de ir ao Pride. Lutei o queijo eijo, o cinturão, que era o maior evento da Europa na época, em Londres. Eu lutei com o Pezão, né? O Pezão, na época, pra mim, foi a melhor época dele, porque ele tinha 140 quilos seu. Quando ele foi pro UFC, ele tinha que perder 20 quilos, ele tendia muita massa muscular. Eu achava que ele chegava mais fraco. Pô, lutei com o cara, o cara parece ser um armário, velho. Eu sou grande. Não, meu, eu não deu. Quando eu vi as lutas dele no almoço, eu falei, pô, não é possível. E passava os dois minutos as lutas dele, eu falei, pô, não é possível. Os caras são muito ruins, o cara era um monstro. Realmente, ele era um monstro. Tirando a minha situação física, que eu não queria que eu lutasse, é que eu tava num momento meu muito ruim, devido ao uso abusivo, né? E aí, não tirando os métodos do Pezão. É que nem aquela coisa, irmão, tu vai lutar com uma pessoa, o cara tá mal, o problema é dele, não é meu. Se eu ganhei, ganhei. Não posso desmerecer a vitória, ainda mais ele, na época, que tava muito bem. O Pezão, tanto que ele foi pro UFC, teve, porra, a carreira dele, né? Várias lutas importantes, várias vitórias importantes. Então, eu lutei depois dos outros eventos, né? Tinha dificuldade, a nível nacional, de ter luta pra mim, porque ninguém queria lutar comigo. Eu tive três eventos de boxe, onde eu fui pra luta, e a pessoa apareceu. Pô, imagina. Era coisa que eu falei, caralho, não é possível. Porra, o doido pra sair na porrada, e o cara... Só, eu quero até falar desses dois eventos que eu luto no Brasil já, já. Deixa eu só terminar uma coisa importante, cara, que você falou, que eu acho que é interessante pra galera, né? Pessoal, isso que ele falou é muito importante do tapa, isso é uma coisa curiosa. Nessa época, as regras mudavam evento a evento de acordo com a pressão política. No UFC 12, por exemplo, aquela história famosa, né? Que a gente teve que sair de Nova York pro Alabama, o Boeing foi alugado, o evento foi montado em 24 horas, porque foi proibido o vale tudo em Nova York. Você imagina, UFC 12, né? Três depois desse do Carino. Esse do Carino, a loucura era tanta, pessoal. E na época, baixaram uma lei, onde foi... Olha a situação que o Big John ficava. Quer dizer, foi baixada uma lei que só havia uma forma do evento não ser cancelado, não valendo o soco de mão fechada. As comissões atléticas só permitiam assim, não havia tempo hábil pra mudar. Os caras tacitamente aceitaram, sabendo que vocês, lutadores, quando o pau cantasse, ia acontecer. Só que qual era a prerrogativa? Isso o Big John contando é muito legal. Se a polícia ia estar cercando o octógono, quem socasse de mão fechada poderia sair preso do octógono, né? E aí, só que quem é que ia ter coragem? Porque o público não ia deixar. Olha que arena amigável, galera. Isso aí gritando USA, Keep the UFC legal. Olha aqui, galera. Keep the UFC legal. Então, a pressão popular era enorme. Qual policial ia ter coragem de fazer isso? Então, Carino, Bitete e Donfray, ninguém... A única luta onde a regra foi respeitada, e até hoje é considerada uma das piores lutas da história da UFC, foi a superfight entre quem chamou aqui o Dansever. Que os dois realmente ficaram 40 minutos tocando tapa de mão aberta. Foi uma coisa ridícula. O público vaiou. O Seven ganhou essa. Tem até essa foto aqui curiosa, que são os dois, depois daquela festa que tinha, depois do evento, né, Carino? Tem uma foto minha tietando aqui o Dansever, eu aqui com o cara de mulher. Nozinha, hein? Nozinha, hein? Olha lá, meu irmão. Carinha de criança. Quantos anos? Cara, isso aí é 96, eu tinha 26. Eu tinha 26 anos. A gente tem a mesma idade, cara. Ah, não, eu sou dois anos mais velho que você. Você tem 50, né? Tenho 50. É, eu tenho 52. E depois, meu amigo, você salvou a gente, né? Que, pô, na época, o Amaury Bitete era, cara, o grande nome do jiu-jitsu brasileiro, a Bad Boy, era uma patrocinadora da Tatame, né? O dono da Tatame, na época, falou, pô, Alonso, tu conseguiu uma foto do Amaury, a gente vai fazer o maior social do mundo com a Bad Boy, com a nossa patrocinadora, né? Que até ajudou na viagem e tal. E no final, meu amigo, o Amaury não ganhou, mas você salvou a pátria e salvou a capa da Tatame também. que, pô, foi realmente, na época, um fiasco, né, cara? Todo mundo esperava, fiasco pelo Amaury, que eu falo, né? O Amaury, óbvio, a gente sabia da pedreira que era o Don Frai, mas o Amaury era um grande ícone do jiu-jitsu, todo mundo achando que ia ser moleza e tal, e, meu amigo, essa luta do Don Frai era uma pedreira e foi um choque de realidade, né? Mas você, como eu falei, foi lá e salvou a pátria aí, nessa luta de história. É bom você colocar essa história aí, cara, porque quando eu ganhei, eu fui depois assistir a luta do Amaury. O Amaury, pô, meu amigo, sei lá, antes, bem antes de eu começar no jiu-jitsu, eu tenho uma admiração pelo Amaury, pela família do Amaury, e, tipo assim, a gente treinou antes do UFC, lá nos Estados Unidos, e o que acontece, cara? Eu tomei um choque, né? Eu também, imagina, pô, tu vê um cara que você é fã, e eu vou te falar, meu irmão, poucos aguentariam o que o Amaury aguentou naquela luta. Poucos aguentaram. O Big John fala até hoje que ele é um dos maiores guerreiros na história da UFC. Eu nunca vi um cara aguentar o que o Amaury aguentou com o Don Frai. Aquilo ali, além, é, tipo assim, eu fiquei triste porque eu vi um amigo, um ídolo, perdendo daquela forma, foi meio chocante, eu fiquei, acho que até tirou a minha alegria da minha vitória, eu fiquei meio chocado na hora, né? E, tipo assim, eu fiquei também assim, admirado como é que o cara aguentou tanta porrada e não pediu pra parar. Ali ele ganhou o selo Galo Vermelho, Carson Grace ali, ele já tinha, né? Mas ali, meu amigo, se alguém tinha alguma dúvida, porra, o que o Amaury aguentou ali, né? O Big John sempre fala disso, eu nunca vi um cara, e ele andando pra frente, o que mais impressiona o Big John quando ele fala dessa luta, né? É o fato do Amaury estar sempre andando pra frente, cara. É, 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 talvez é uma das noites mais importantes, pô, pra mim, cara, como jornalista cobrindo, o Amaury também era um ídolo, foi realmente um choque, eu fiquei uns dois dias também meio, e aquele USA, cara, 16 mil pessoas gritando USA, USA, e a mulher do Amaury na época gritando, vai, Amaury, vai, Amaury, o professor Oswaldo Alves gritando, e, pô, e aquela derrota foi uma coisa que, até hoje você vê, eu tenho clareza, esse momento, e foi traumático, foi traumático pra todo o jiu-jitsu. Mas, bom, falando, aproveitando, falando, a gente tá falando dessa tua, é, experiência no UFC, e depois, cara, isso que é muito legal também a gente trazer pra galera, vocês que construíram essa história, a galera não tem noção disso aqui, ó, isso aqui é uma coisa que hoje vocês que entram pra lutar na PFL, por um milhão de dólares, né, é, não tem noção do que esses caras passaram, gente, eu tava no evento de Brasília, o Fernando Azevedo, meu colega, tava no da Bahia, foto da esquerda é minha, vexame em Brasília, a matéria eu chevi, mas, as fotos da direita são do colega Fernando Azevedo, conta pra gente o que aconteceu, seis, ó, eu só vou dar a manchete pra vocês entenderem o que que era, galera, Rafael Carino, tomei dois calotes em seis dias, é revoltante, nunca mais luto sem receber ânimo, antes, Carino cumpriu seu papel no rim, mas não recebeu um tostão, conta pra galera, pra galera da nova geração ter uma noção, olha o Dedé aqui, o que que era esse tempo? É engraçado, eu postei, você me mandou essas duas fotos, que eu nem lembrava, eu tenho essas revistas, mas não lembrava, e aí eu mandei lá pra um grupo meu de alunos, e aí meu filho me manda, porra, rapaz, porra, boa tarde, tomou calote? Aí eu falei assim, rapaz, eu falei, rapaz, você não pegou o cheque sem fundo, meu filho, o cheque sem fundo ainda da tua época, e aconteceu, a gente foi pra, pô, evento em Brasília, é um evento, estilo maior do Brasil, seria, né, o Calão ia fazer super luta, eu ia lutar o torneio, com grandes chances de ganhar, pô, tinha, na verdade, a gente nem sabia quem era ainda, eram quatro americanos, né, o Iceman, cara, o Iceman tava no torneio, o Cheque Liddell? o Cheque Liddell, cara, eu ia estar na porrada com o Cheque Liddell, meu irmão, e aí, pra tu ver que a gente é antigo, né, a gente é velhinho, e aí, cara, porra, combinado era pagar a bolsa antes, foi uma coisa acordada, né, entre todos os lutadores e os promotores do evento, e a gente tá questionando, 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 porque a gente tá no hotel top em Brasília, conhecendo o ginásio, municipal de Brasília, e tudo porra, aí, dizem que teve um político, que o partido pressionou ele, pra ele não se envolver, invadir tudo, o cara tirou o valor no dia do evento, então, aí, meu irmão, eu falei, eu não vou lutar esperando o dinheiro da bilheteria, vai dar problema, e aí, todo mundo se reuniu, decidimos todos, e não lutávamos, ou foi uma confusão do cacete, polícia, né, ele invadiu, a polícia na, galera, eu tava lá nesse evento, eu vou contar pra vocês, parece mentira, só atestando o que ele tá falando, isso aí, a polícia é tipo o BOP de Brasília, com cães, tá, e o ginásio, tipo o Maracanazinho, no Rio de Janeiro, tá, Ibirapuera, ali em São Paulo, absolutamente lotado, tem até umas 3, 4, 5 mil pessoas no ginásio, aguardando o evento, de repente, a galera, aqui embaixo é o Valdir Pimenta, que era um dos organizadores tentando convencer o Ismael, né, a lutar, e aí, simplesmente, de repente, os lutadores, com toda razão, perceberam que iam ser carotados, e não entraram pra lutar, então, a galera, a polícia, entrou em volta do octógono, né, e assim terminou o evento. O engraçado, nesse evento, o Marcelo Tigre, que era um cara expoente de Brasília, né, nada quanto o Tigre, tá, já tive momentos com ele, respeito ele como lutador, como homem, mas ele era um cara, né, da pá virada da época, como eu também era, então, eu não tô, eu não julgando ninguém, e aí o pessoal ficou meio assim, chamá-lo, e poder ter uma confusão, no ringue, na bancada, aí me chamaram o cara, meu irmão, o cara invadiu o ringue, entrou dentro do ringue, do atólogo, aí o nego ligando pra gente, ó, nem vem, o Tigre já tá dentro do atólogo, tá uma confusão, polícia, de lá eu já saí pra uma casa de pessoas conhecidas na época, e aí o que aconteceu? Nessa semana era esse evento, na semana seguinte, ia ser o da Bahia Open, o da direita, o da direita, isso, aí Bahia Open desvale tudo, primeiro, e aí o cara, quem lutar com o Eduardo Balduíno, Balduíno, era o Buda, lá de, de Natal, né, tava o Jair Lourenço, tava o Buda, tava o, pô, cara que acha que é grossa, muito nome, né, a cabeça, e foi até pra chutebox, não, o cara é duro, lutou acho que praide, foi pra chutebox, Patrício Pitbull, não, era um negão pesado, a Sueli Silva, a Sueli Silva, obrigado, a Sueli, grande amigo meu, desculpa, é muito nome na minha cabeça, e aí ela lutou a Sueli, lutou eu, aí eu entrei no lugar do Buda, o Buda não quis lutar, tava com um problema, alegou um problema, até o Eduardo Balduíno, falou, porra cara, eu lutar com o Buda, agora parece que você é foda, eu falei, meu irmão, vambora, vamos sair na porrada, e aí, porra, lutamos, né, bravamente, graças a Deus, eu tava bem preparado, e acabei ganhando a luta, e aí todo mundo foi pago com cheque, porra, eu ainda ganhei, pior quem perdeu, né, meu irmão, que apanhou alguma coisa, que machucou, teve gente, porra, o Asuelo machucou o adversário dele, coitado, e aí, cara, todo mundo recebeu um cheque sem fundo, de presente, né, e aí, eu me lembro que o Eugênio me ligou, porra, a gente vai na casa da mãe dele, o cara, eu falei, cara, porra, é complicado, né, imagina, você comete um erro, aí as pessoas vão cobrar um parente seu, não é mais a mãe, aí eu falei, cara, eu não concordo muito não, mas a gente fica à vontade, aí o pessoal foi lá, deu uma confusão do cacete, eu nem quis saber, porque como eu não quis ir, eu preferi me, me, me ausentar de, de todos os outros detalhes, né, então, cara, é aquela coisa, quantos, quantos eventos vale tudo, deu problema no Brasil? Meu Deus, você vê, em uma semana, a gente bateu o recorde, teve dois, cara, você falou do Chuck Liddell, aqui, agora eu tô, pô, eu tô vendo aqui que eu peguei um, dois depoimentos, um é do Alex Fraser, outro é, eu, eu não botei o nome, é um outro americano, não quis falar comigo, ele apenas disse, nothing to declare, devia ser o Chuck Liddell, provavelmente, que eu fui falar com ele, ele não quis, só o Zé Fraser que falou que nunca viu bagunça igual, olha, o nível da queimação de filme, meu irmão, não, e tava, eu vou te ser sincero, eu gosto muito do Pimenta, o Pimenta não tem culpa, o Pimenta, ele, 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 ele tava na organização desde o início, foi um dos caras que me convidaram para o evento, a ideia era eu ganhar, e de repente lutar, eu e o Carlão, a luta principal, e já tinham o cronograma do segundo evento, né, que de repente eu ganhando o negócio, o torneio, eu lutaria com o Carlão, o Carlão acho que ia lutar a luta principal do evento, aí na próxima, também achavam que ele ia ganhar, eu e ele, Tem uma declaração, isso que você tá falando é legal, que o Carson, eu peguei a declaração do Carson, que tava lá com vocês, tava lá com a gente, aí o Carson defende o Pimenta, todo mundo queria matar o Pimenta, né, o Carson, o Carson era foda, olha o que ele fala, apesar da irritação, apesar de irritar, o Carson Greci defendeu o Pimenta, quem conhece o João de Pimenta sabe, que ele não é mal intencionado, o problema foi que o patrocinador majoritário, o eu acorda, há poucos dias do evento, né, quer dizer, o Carson ainda, apesar de tudo, sentindo ali o momento que o cara tava, teve aí a nobreza de ainda, da mesma forma que você tá fazendo agora, né, defender o Pimenta ali naquele momento. Cara, ele não teve culpa, né, cara, ele fez um, ele fez um, um programa do evento, muito bem feito, a nível nacional, pra mim era o melhor, tava impressionado, era uma casa ali em Copacabana, enche a prejuíde de nós, cara, uma coisa super organizada, com a bolsa razoável, a nível nacional, tudo, cara, tudo ótimo. É complicado, né, Alonso, você cria um evento, a pessoa confirma contigo o patrocínio, o valor, e aí, momento antes, o cara tira o valor, você fica vendido, né, cara? Eu não posso chegar e jogar pedra nos outros, que não teve, o Dubai é open, não, o Dubai é open, o cara é safado. O cara é safado, já foi mal intencionado mesmo, querendo pagar com a bilhão dele. Fável é uma coisa, desculpa, mas eu dou cheque sem fundo pra todos os lutadores, de saber que ia bater o cheque sem fundo, a conta não tinha dinheiro, né, então, é diferente, o Pimenta não, o Pimenta organizou um negócio, fez um puta trabalho, porra, divulgou, porra, tinha, 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 vários meios de comunicação envolvidos no evento, você mesmo estava lá, né, é, então é isso, cara, infelizmente aconteceu, né, mas faz parte, ninguém esperava por isso, ninguém queria isso, né? Não, mas é legal a gente trazer pra ver a importância de cada, caras como você, cara, dessa galera que literalmente lutou de graça pro esporte chegar ao ponto atual, você, Carlão Barreto, ó, o Carlão Barreto aí também, e aqui, ó, essas, essa, essa época da Nova União é um clássico, né, cara, ó, você aqui, porra, com a, ali o, sobrado, né, cara, aquele sobrado clássico ali, aqui, ali atrás, galera, tá vendo aquelas janelas ali atrás? Isso aqui, ó, aquela janela, dá pra, pra esse dojo aqui, e se vocês observarem bem, é o Rafael aqui, você sempre, né, cara, a Nova União, é, era a equipe conhecida por ser a maior equipe de leves do Brasil, e depois reconhecida do mundo, né, e como é que era pra você, que, que era um cara, um dos maiores pesos pesados no Brasil, já, você era grande pupadão brasileiro, não tinha, não tinha atletas do seu tamanho, talvez, nem no Carson, tinham dois ou três, que era uma equipe que tinha muitos pesados, né, como é que era pra você treinar na Nova União? É, cara, dificuldade tremenda, porque, é, o treino pra mim, era um treino que eu utilizava meu peso e força, né, os caras usavam a técnica, tu viu o Aldo aí, magrinho, magrinho, o Aldo deve ter chegado há pouco tempo, é, vou botar até uma foto já, magrinho, aqui, na entrada do seu, cara, então, é, é difícil, porque, quando eu chegava no meu campeonato, nos caras da minha categoria, eu tomava, às vezes, susto, né, os caras, porra, muito forte, eu tava acostumado com uma força, aí, quando tu vai pegar o teu peso, um cara com a mesma força que você, às vezes, tomava um susto, mas, cara, é impressionante, é, a minha vontade sempre foi muito grande, sabe, Alonso, é, eu tinha uma vontade muito grande de ser campeão, de, sabe, buscar o meu caminho, buscar o meu espaço, e as coisas foram acontecendo, né, de uma forma natural e com um esforço, mesmo eu fazendo um montão de coisas erradas e escolhendo caminhos errados, né, então, eu sempre falo que eu olho pro meu retrovisor e olho pra cima, só tem gratidão, né, e quantidade, pô, você é da época, cara, acho que foi a melhor época, né, cara, você vivia essa época, né, a tatame, era, era uma coisa, tinha um glamour, hoje o jiu-jitsu tá no mundo inteiro, né, às vezes, o cara nem que é o Marcelo Alonso, o cara foi o ícone do jornalismo, das capas maravilhosas da tatame, das reportagens, você é um cara que, nessa mesma capa que eu fui da tatame, você fez aquele trabalho maravilhoso do jiu-jitsu na Califórnia, né, foi em várias academias, quer dizer, o Brasil estava começando a exportar os professores, né, difundido o jiu-jitsu mundialmente, hoje é um mental jiu-jitsu, cara. Impressionante, né, agora, uma coisa que eu queria que você falasse, você acompanhou, né, cara, testemunho, o surgimento dessa lenda aí, o que você falou, né, olha o Aldo Magrinho, você falou assim quando você viu essa foto, caramba, olha o Aldo Magrinho, devia ter acabado de chegar, e se eu não me engano, foi nesse dia, eu fui fazer uma matéria do Shaolin, que o Shaolin já estava, se eu não me engano, ou ele ia votar pelo título do xotô, ele já era campeão do xotô, eu fui fazer essa matéria, eu sempre falava, pô, Dedé, e aí, quem que você aposta aí, aí, pô, cara, chegou um garoto lá de Manaus, o Júnior, que realmente o moleque é, porra, é muito, e o moleque está dormindo aqui na academia, aí eu fiz essa foto, cara, meio que, para mostrar, né, a batalha ali do garoto que está chegando, né, está ali, do lado do Tojô, galera, a televisãozinha, olha lá, Dedé sentado na cama do José Aldo, né, cara, então, eu te pergunto, eu testemunhei aí, flashes do início do Aldo, você viveu, a realidade do Aldo, assim, cara, como é que era o Aldo no início, como é que foi ver esse cara virar o campeão que virou, Carino? Cara, é engraçado, as pessoas, às vezes, não sabem da história, primeiro chegou o Louro, eles eram da mesma academia lá de Manaus, e o Louro arrebentou no jiu-jitsu, e depois foi o grande campeão, ele está aí, o Louro? Está aqui, para quem não conhece, está do lado dele, está do lado dele, do lado do Aldo, atrás do Del Santos de Kimono Vermelho, esse é o Louro. isso não é desmerecer ninguém não, vou falar uma coisa que as pessoas acham que é tudo fácil na vida, às vezes acham que o Aldo, de repente, parou o Aldo na rua, o Aldo, de repente, não foi a pessoa mais agradável que a pessoa gostaria que ele fosse, tirar uma foto, alguma coisa assim. Cara, a gente tinha que combinar entre a gente, quem fosse no dia, que era o responsável pela alimentação do Aldo e do Louro, sabe? e a gente podia esquecer, porque se eu esquecesse, se fosse o meu dia, eu esquecesse, eles não ficassem comigo. Então, cara, é tipo assim, além do Dede ser um cara que realmente é uma ferramenta de Deus, o Aldo, ele veio, cara, de um sonho, sabe? Garoto, acho que 14 anos, 13, 14 anos, quer dizer, é muito novo, sabe, Marcelo? Você sair de Manaus, numa situação que não é privilegiada financeiramente, o Dede, apesar de, assim, você olhar e ver que acha que é uma coisa assim precária, mas era uma coisa, pelo menos, tinha uma estrutura para os outros ficarem, dormirem, era muito simples, mas aí, quantos caras bons tem nessa foto aí? Vários. Quantos campeões? Marlon, cara, foi campeão, porra, o Paul Péter arrebentou, o Louro, o Shaolin campeão do jogo. E o Santos. É, o Danilo, porra, arrebentou no jiu-jitsu também, quer dizer, no Pimpolho, no Pimpolho, que time que esse cara fez, e que história que você está contando, isso eu nunca tinha ouvido um relato desse, com relação ao, quer dizer, vocês tinham... Não é de merecimento, não. Não, é muito ao contrário, eu tenho orgulho de contar isso. A gente, nós somos uma equipe, cara, muito coesa, sabe? O Dedé sempre... A gente não tinha aquela disputa que a Carson tinha entre eles, lá dentro, né? Que era uma coisa assim, né? O Dedé acho que veio de lá, então ele veio com esse trauma, então ele sempre, nunca deixou a gente entrar em conflito, ou a gente ser um contra o outro, ou não ser verdadeiro um contra o outro, sabe? Então a gente sempre se preocupou com quem tinha menos na equipe, sabe? O cara tinha menos, o cara vai competir, o cara vai estar com a gente, o cara vai viajar com a gente, não vai ficar para trás porque não tem uma condição social, financeira, mas a gente não deixava ninguém para trás. Então isso foi um aprendizado, né? Hoje meus projetos sociais são todos aprendidos com o meu mestre, o André Pedeneiros, que faz... O cara até não fala para mim o que ele faz de ação social é impressionante. É que ele não fala, ele não expõe, ele não faz nada, sabe? E ele consegue atingir milhares de pessoas, é muito legal isso. Se as pessoas parassem de brigar politicamente e fizessem o seu melhor para os outros também, conseguissem ajudar uma pessoa, pelo menos uma pessoa, se cada um ajudar uma pessoa, ia estar diferente no nosso Brasil, mas infelizmente as pessoas querem poder, querem gado, dinheiro, garnância, né? Infelizmente a gente está muito mal espiritualmente. Agora, Carino, assim, quando é que você começa? Porque essa época quando eu fui lá, eu lembro de uma coisa que me chamou a atenção que ele falava do Aldo, pô, esse garoto, ele fica, ele está, o Pedro Rizzo era um dos ídolos dele, se não me engano, e tal, e ele ficava repetindo chute, como ele dormia na academia, ele ficava exaustivamente repetindo chute no saco, né, cara? Fala alguns relatos, você viu assim, do Aldo em termos de dedicação, né? Porque, óbvio, além do talento dele, o Aldo se transformou no Aldo pelo, por exatamente ser um trabalhador, né, incansável, né? Então, teve uma época, uma boa parte, assim, de alguns anos, onde que o, o Rogério Tudo, ele, ele fez uma parceria com o Dedé, e, e um horário, acho que 10 a meio-dia, era o treino do Rogério Tudo lá na academia, então, o Dedé cedia o espaço do tatame para eles treinarem, e foi até uma época que eu treinei um tempo junto, até porque o time do Rogério Tudo tinha a galera mais pesada, né, eu conversei com o Dedé, o Pedro abriu as portas, o Beto abriu as portas para mim, e eu pude até, teve eventos que eu representei os dois, o Campo Anão e o Rogério Tudo, e até hoje eu tenho amizade com o Pedro, com todos eles, eu tenho uma admiração, e o Aldo, cara, ele via, o Pedro também é um cara, né, assim, treinava, humilde, ajuda todo mundo, o cara que realmente, ele tem também um dom, diferenciado perante as pessoas, né, e o Júnior, acho que ele, ele ficou impressionado com aquele chute de mamute que o Pedro tem, porra, o Pedro era foda, o Pedro botava três caneleiras, porra, se pegasse o chute, meu irmão, era uma semana sem andar, eu falava, caralho, o Pedro, porra, não ia fazer o que, no treino de sparring, ele ia chutar, meu irmão, não tinha como, o Aldo é a mesma coisa, só que no nível de peso dele, cara, o Aldo chuta, meu irmão, não sei o que estou falando, as imagens mostram, o Ryan Faber fala, o Ryan Faber fala por você, então, quer dizer, é, cara, é aquilo ali, você ver um ídolo fazer e você repetir, é o caminho, né, é você olhar para uma pessoa, admirar aquilo que a pessoa está falando e repetir, é o lado certo, do ser humano, o lado certo do atleta, né, é ver o Zico bater a falta e eu vou ficar lá treinando, eu sou jogador de futebol, vou ficar treinando igual o Zico, porra, estou batendo igual o Zico, por quê? Porque eu treinei igual a ele, ele estava vendo, ele batendo, eu gravava, a forma que ele pisava, é a forma que ele batia na bola, eu repeti, está parecido, é isso, o cara, ele viu o Pedro como um ídolo, né, o Pedro estava lutando no UFC, na época, né, um grande atleta do UFC, né, e não só ele, como vários outros nossos da academia, tinha o Pedro como um ídolo, eu tinha o Pedro como um ídolo, porra, tinha o privilégio de treinar com o Pedro, né, e o áudio não foi diferente, cara, o Junior olhava aquele chute do Pedro, no saco, né, as pessoas iam sair até de perto, com medo de eu falar merda, reventar, e o saco vai na pessoa, e aí o cara ficava, o dia inteiro na academia, vou fazer o quê? Ficar vendo televisão? Não, vou ficar chutando igual o Pedro, e aí o cara vai ser rápido. É, exatamente, né, meu irmão? O Zirko não ficava sozinho batendo falta? Depois do treino? Isso é uma melhor definição, né, cara? O Aldo ficava chutando o saco, depois do treino. É um trabalho incansável, que fez ele virar exatamente, e foi uma coisa também, que mudou a visão, inclusive, da nova união, né, que até a geração ali do, né, do Falou dos Leves, do Shaolin, do João Roque, a nova união, era vista, pô, cara, esses caras vão vir, vão me finalizar, Deus me livre, não deixa esse cara me levar no chão, né, então, os caras tinham, pô, o João Roque, o Shaolin e tal, quando chega o Aldo, né, e começa a impor aquele jogo, mistura de vocês, da nova união, com o Ruas Vale Tudo, né, a nova união passa a ser respeitada também pela parte em pé, né, como uma equipe completa, isso é um diferencial que você passa também a ver nos próximos, né, o Loro, o Marlon, né, quando foi lutar lá no Sengoku, o Loro, no Belator, o Dudu, cara, o Dudu Dantas, quando chega, já com preto, chutando embaixo, chutando em cima, né, então, o Aldo, realmente, essa união, né, do Ruas, tem até uma foto que eu não botei aqui, mas que é exatamente desse treino que você falou, né, cara, que tal, pô, meu irmão, Traven, é, 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 Pedro Riso, tem o Castelo Branco, treinou lá pra gente, tem o Castelo Branco, quando eu cheguei, acaba o Trave e o Castelo Branco lá, então, quer dizer, tinha a galera do Jiu-Jitsu, mais o Pedrão, o pessoal do Osvaletudo, tinha o Babalu, tinha o Baixinho, tinha o Dado, tinha o Chimur, o Chimur, aí tinha Antoine, os irmãos dele, mas quem, pô, tinha o Jacareco, chegou a treinar, Jacareco, Cacareco, duro pra caceta, puro desgrilo, porque aquele era um problema, que ele era atarracado mesmo, porra, se deixasse no pé, eu não americano, meu amigo, pra sair era pouco, ele tinha um peso, ele tinha uns 90 quilos, pelo menos, o bicho era forte pra caceta, então, pra mim, era só treino, problema, então, enriqueceu bastante, meu tempo. E depois, você passou a focar no Jiu-Jitsu, né, Rafael, conquistou vários títulos aí, foi campeão mundial várias vezes, como é que foi essa tua trajetória ali, teus principais rivais ali na marrom e na preta? É, na verdade, eu fui campeão, bicampeão mundial, né, e cinco vezes campeão brasileiro, cara, na verdade, eu fiquei um tempo no MMA, parei um pouco no Jiu-Jitsu, depois voltei, quando eu parei em dormir, em... depois da luta com o pezão, cara, eu tava muito mal mentalmente, né, devido aos meus problemas com drogas, e aquela derrota, eu nunca tinha perdido no MMA, era a sexta luta, minha sexta, minha única derrota, e eu fiquei muito mal, porque as pessoas sempre achavam que eu tinha que vencer, eu tinha esse roto, né, ah, o cara sempre ganha, o cara sempre ganha, e não é verdade, né, o esporte, é muito difícil uma pessoa ficar inquieta há muito tempo, eu tive minhas derrotas, com certeza, mas eu tive mais vitórias, e aquilo pra mim foi muito ruim, eu tava num momento ruim de cabeça, e aí eu, cara, eu fiquei duas meses meio, dentro de casa, me drogando pra caramba, né, minha droga era maconha, mas as pessoas acham que é maconha, não faz nada, o cara me destruiu, e aí eu cheguei num momento, assim, muito ruim da minha vida, e aí eu encontrei Narcote e os Anônimos, cara, eu parei, vou completar agora dia 25, eu tinha mais de 17 anos, sobra, né, em recuperação, limpo de qualquer substância, pô, me sinto muito bem, muito feliz, pô, foi um transformador na minha vida, sabe, em 2006, eu lutei acho que em 2005, com o pesão, e logo depois eu parei totalmente, e aí eu comecei a me sentir muito bem fisicamente, entendeu, Alonso, as coisas foram acontecendo, e eu comecei a me fazer no meio disso. É, só até aproveitando esse gancho que você deu, né, cara, muito legal esse teu relato, né, hoje a gente tem um exemplo disso que você está falando, você falou, é legal a gente falar de adicção, porque você falou, a minha droga era marconha, né, é uma adicção, por exemplo, o Coleman, é um dos maiores ícones, exatamente da tua geração, né, cara, né, o Dom Frey ganhando a maioria, depois ele, quem entra e varre tudo, vira um grande nome, vencendo do Dom Frey, na final do torneio do UFC 10, é exatamente o Mark Coleman, que passa a ser, né, talvez os lutadores mais dominantes, eu contei com o Pedro Rizzo aqui no UFC ria, ele falou, cara, para mim, o Coleman ainda é um amigo hoje, o Pedro ganhou dele, e o Pedro fala, cara, para mim, ele é um dos maiores, peso pesado da história, né, e aí, nunca escondeu, a gente teve o Marquer com problemas de adicção em penkiller, né, em analgésico, a gente teve o caso do Coleman, olha aí, tá uma ania sóbria, mas ele já tá, se eu não me engano, há sete anos, tá comemorando sete anos de sobriedade, né, a gente teve também a história do Paulão, né, e você tá trazendo esse relato, que é, porra, demais, Karina, é interessante até você se aprofundar nisso, porque eu sei que você hoje tem um trabalho, né, você faz exatamente ajudando, usando o jiu-jitsu, é, contra a adicção, não tem isso? Isso, cara, eu, quando eu comecei Narcóticos Anônimos, as pessoas falaram, você não pode falar, não é, não é para ser divulgado, cara, mas as pessoas têm que entender que tem um local, sabe, espiritual, que você consegue, com a ajuda das, é um, é um grupo de muita ajuda, sabe, um ajudando o outro, eu consegui esse despertar espiritual, é, e mudou minha vida, cara. Que bom, irmão, que bom, e é muito legal você trazer esse relato, é o que eu falei, né, é importante que, isso que você está passando, Rafael, eu lembro que quando eu fiz essa matéria aqui do Piaulão, cara, na época ainda, ainda não existia, né, natural, promoção, imagino, só quem passa sabe, né, cara, e foi na época, essa exposição, o Paulão me autorizou a fazer essa matéria na época, só que a própria comunidade do jiu-jitsu, entendeu como se a gente estivesse fazendo um sensacionalismo, né, hoje, relatos como o seu, a gente vê Fada Assunção, hoje é sabido, que é essencial, quem passou por isso, precisa sim se expor, porque se, cada um que se expõe vai estar ajudando 100, 200, né, Karina, assim, é essencial aí, essa tua atitude do Paulão, vocês foram heróis aí, bicho, o que vocês fizeram, poucos fazem, tem coragem de fazer, entrar no octógono e fazer o esporte mais difícil que tem, e se isso pode acontecer com pessoas como você, imagino nós, pobres mortais, né, meu irmão, então, assim, é muito bacana, fala desse teu trabalho, né, de ajudar quem tem esse problema, como o jiu-jitsu pode ajudar nisso? Cara, é uma doença, tá, é um distúrbio, né, é um transtorno psiquiátrico, você, infelizmente, nasce com ele, e se você, às vezes, é uma adicção, você pode ter por sexo, drogas, jogo, o álcool é droga, as pessoas acham que o álcool não é droga, o álcool é recreativo, é legal, é uma das piores drogas que existem, mas, fazem bastante, prejuízo ao ser humano, então, cara, eu comecei, quando eu comecei a alinhar, eu comecei a trazer as pessoas do grupo a treinar jiu-jitsu, tem uma academia, na Neleira, tem a cor fitness, uma academia completa, tem piscina, tem tudo, e eu comecei a trazer as pessoas, ah, eu não quero treinar jiu-jitsu, pô, mas vamos fazer uma atividade física, eu sou profissional de educação física, né, sou educador físico, e comecei a trazer as pessoas para o ambiente da atividade física, do jiu-jitsu, e as pessoas começaram a criar uma força na recuperação delas, através da atividade física, do suor, da endorfina, do instar, da saúde, sentir fortalecido mentalmente, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi natural o processo, e aí em 2020 entrou a pandemia, eu quase quebrei financeiramente, eu fui um palco na minha vida, na minha família, graças a Deus a minha mulher foi uma pessoa que teve muita paciência, ela entendeu que eu não tinha de onde tirar dinheiro, a academia fechada três meses e meio, meus personagens foram embora, por causa da Covid, ninguém queria fazer, ninguém queria ter contato com o pessoal, e aí cara, do nada, Deus foi tão bondoso comigo, que veio, caiu em mim, uma oportunidade de fazer o curso de terapeuta em dependência química ou comportamental, eu me formei no meio da pandemia, eu já trabalho, já tenho um ano e pouco, quase dois anos, e é um ano que eu vim fazendo trabalho, trabalhei em boas clínicas, peguei um aprendizado com grandes psiquiatras, psicólogos, terapeutas, as pessoas me abraçaram, me deram muito carinho, muito aprendizado, muito toque, vai por esse caminho, isso está indo legal, e hoje eu tenho um trabalho particular com pacientes, e o que é mais legal, o Alonso, é que eu vim fazendo esse trabalho com o personal, com meus alunos, com meus competidores, hoje com meus pacientes particulares de terapia, de doença química, e eu vim com meus problemas e descontando a minha adicção na comida, e sexta-feira passada eu acordei e falei, meu irmão, vou mudar, não adianta se falar, Marcelo, você tem que treinar, Marcelo, você tem que malhar, Marcelo, você tem que comer direito, Marcelo, você tem que parar de usar droga, e o Rafael, o que ele tem que melhorar? Era a comida, era o treino, cara, eu vim buscando, desde sexta-feira, modifiquei totalmente a minha vida, minha mulher nutricionista, Mariana Peiga, porra, casca grossa, e aí eu vim, em 2017, quando eu lutei com o Arlan, eu estava no meu melhor momento, fisicamente e mentalmente, eu tive um problema antes da luta pessoal, que me destruiu, mas mesmo assim, eu estava tão bem que consegui lutar com o Arlan, foi uma grande luta, um grande adversário, virou um grande amigo, respeito ele assim, a admiração, pelo ser humano, pelo pai de família, pelo professor, pelo grande homem que ele se tornou, a carente virou amigo, todos os meus adversários, são meus amigos, em 2019, eu lutei em 2018, lutei em 2017, com o Carlão, 2018, o grande Islã, Legends, aí tu fala, Deus foi muito bom comigo, Marcelo, porque em 96, eu tive a oportunidade de estrear, para chamar o Ronaldo FC, tive a grande sorte, de você me colocar, como capa de revista da Tatam, que era a número 1, no Brasil, e no mundo, aí em 97, em 2017, os caras querem botar, uma luta principal do evento, Legends, no Rio, no Rio de Janeiro, lenda de Jiu Jitsu, tem um abalde, pelo menos, melhores que eu, tem pelo menos 100, aí escolha Rafael, Carlão, que é um cara com nome, expoente, trabalhou com você, no combate, um cara que não tem, nem o que falar do Carlão, né, aí eu falo, quer lutar com o Carlão, foi lógico, pô, vai ser um prazer, não é mais lutar com o Carlão, pô, um cara com nome gigante, aí o pessoal, pô, teve um rachadão na minha equipe, cara, ele ficou com o nariz torcido, porra, por que você não conseguiu isso aí? Ah, tá, como é que esse cara conseguiu essa oportunidade, né, aí eu ganhei do Carlão, com a chance de lutar, pelo cinturão, lá em Abu Dhabi, com o pé de pano, aí falaram, ó, vai ter mais uma luta, é pra você fazer o pé de pano, aí botaram o Barauna, porque a Jeftin tava muito forte lá em Abu Dhabi, tinha, o Júlio é um cara que tem um jeito legal de lidar com as pessoas, e os caras deram essa oportunidade pra Jeftin, na intenção do Barauna, ganhar de mim, e fazer a luta principal, lá em Abu Dhabi, com o pé de pano, aí eu ganhei do Barauna, né, em 2018, e aí em 2019, quando eu tô na final, semifinal do Brasileiro, quem tá tentando pra mim não corre? O Barauna. Você tá entendendo o que o Júlio me deu? É, o Barauna, tem até a foto aqui, né, cara, essa aqui, né? A luta foi muito parelha, por isso que ele tá revoltado me olhando, entendeu, a luta foi muito parelha, eu reconheço que a luta foi, foi a luta mais difícil que eu fiz na minha vida de Júlio, ele tava, olha, ele mesmo falou, Carino, tinha um 10 cabitou tamanho, tinha um cara de judô, ele matou todo o meu jogo em pé, meu jogo em pé, tá? O jogo em pé, eu boto pra baixo e venço a luta, ele matou todo o meu jogo em pé, eu tive que me reinventar durante a luta, durante seis minutos, então, realmente, pra mim, foi a luta mais difícil de Júlio que eu fiz, foi com o Barauna. A minha intenção era lutar com o pé de pano e eu sinto, eu tenho certeza que o pé de pano é melhor do que eu, você imagina, você lutar com um cara que você tem certeza que ele é melhor do que você. Eu cansei de arbitrar o pé de pano, o pé de pano destruía, peso absoluto, eu falava, caralho, eu admirava o cara ali, eu como árbitro, ele com uma faixa marrom, destruindo, eu vou lutar agora com um cara que eu admirava e que eu acho que é melhor que eu. Ficou um tempo sendo o número um do Jiu-Jitsu, o pé de pano. Meu irmão, a gente ia até lutar um inimigo, o Carlinhos deixou, acho que o pé de pano era mais novo, um pouco mais novo que eu, acho, aí o Carlinhos, porra, o Carlinhos até nasci de casa na rua, lá em Botafogo, vou deixar meu menino aqui, porra, sai na porra da cutícula, vai machucar meu menino, aí o Carlinhos não deixou ele, eu falei, ele é um bom evento, não sei qual evento que eu lutar. E aí teve essa oportunidade, encontrei que eu ir lá em Las Vegas, quando eu estava lutando no Mundial, falei, pô, vou fazer um vídeo aqui para o pessoal lá de Abu Dhabi, porra, eles falaram que o pé de pano é um cara com uma personalidade forte e alegaram que ele é, porra, não, ele está cheio de marca, é um valor que não dá para pagar, que não sei o que, eu falei, pô, pé de pano, vamos, porra, diminui esse valor para a gente trocar, porra, independente se ganhar ou perder, cara, porque ele não está pé de pano, um cara que eu tenho como um grande ídolo no jiu-jitsu, no meu peso, né, cara, um cara que seria, eu teria que fazer o meu melhor na minha vida para poder tentar ganhar, né, para mim, seria o maior desafio de jiu-jitsu meu da minha vida, porra, se eu ganhasse, ia ser do cacete, o cinturão em valores, mas se eu não ganhasse também, eu acho que eu ia fazer um percurso que eu ia ter orgulho de um garotinho, porra, eu dei o meu melhor, o cara é melhor que eu, fazer o quê? Acontece, né, mas, não tive essa oportunidade, né, as pessoas me perguntam, é isso, e se pintasse a luta, eu falei, cara, eu estou com 50, eu estou há 4 anos sem competir, 4 anos sem treinar, assim, treino com meus alunos, para ajudar nas competições deles, mas, porra, perdi totalmente o ritmo de competição, de, né, como eu sei que o Carlão, quando lutou comigo, ele falou depois, porra, o Carino vem lutando, vem ganhando os eventos, vem, sabe, eu estava lutando mês sim, mês não, né, e é realmente, o Carlão estava um tempo sem competir, então, é difícil, cara, porque, a experiência toda do Carlão, ele colocou na luta, né, a luta foi 2x0 para mim, foi uma queda, ele quase pegou minhas costas, eu usei também um pouco da minha malabragem, daquela fugidinha para fora, né, ele veio que veio, meu irmão, mas, cara, aquela coisa, quando você está muito tempo sem lutar, é difícil mesmo, né, o time, adrenalina, essas coisas todas, né, mas é isso, cara, é, eu tive essas oportunidades na minha vida, né, cara, agora está passando adiante aí, né, meu irmão, olha, carininho aí, qual é o nome dele mesmo, Rafael? Léo, Leonardo, Leonardo, né, aqui já tem, ele já cresceu disso aqui, né, ah, pô, ele tinha, 2017, ele tinha 9 anos, cara, tinha 9 anos, 9 anos, agora está com quanto? Está com 14, está voltando a competir, está focado aí no brasileiro, é, já foi campeão sul-americano da CBJJ, vice-campeão brasileiro, perdão, no final, tem outros campeonatos aí, que foi campeão sul-americano da SAF, foi campeão brasileiro da SAF, foi campeão brasileiro da FJJ de Rio, campeão estadual, então, o garoto já foi campeão da Copa do ISEI de Judô, então, ele sempre foi um orgulho para mim, teve um problema da Covid aí, que ele ficou parado dois anos, bordou um pouquinho, ficou mais na cama do que no solo, né, e aí, agora estou recuperando ele, muito esforço, esforço dele também, né, ele deu esse, esse sinal para mim, que gostaria de voltar a competir, então, ele está focado aí, no caminho. Que legal, meu irmão, que maravilha, pô, e dessas, dessas, de toda essa geração, que você pegou assim, Carina, você pegou, é, você já lutou com Nino, já lutou com grandes nomes, qual o cara mais técnico, você já treinou e lutou? Eu fiz essa pergunta para o Dracudinho, semana passada também, os caras mais técnicos ali, que você treinou e que você lutou? Vamos lá, A minha luta mais difícil foi com o Barauna, durante o dia de 2018, no Legends, é, um cara mais técnico que eu lutei, foi o Nino, com certeza, ele conseguiu meter uma opulata em mim, cara, inacreditado, porque o moleque era de borracha, eu cheguei umas 10 vezes do lado dele, e consegui botar o pé, porque assim, entrava... Eu tinha essa foto, eu estava com essa foto aqui hoje na mão, Não é possível, não é possível, não é possível, porra, o cara vai ser de borracha, treinar, treino com muita gente boa, muita gente cascadassa, fica até difícil de, assim, falar uma pessoa, eu tive sorte, a gente treinou na época, não sei se tu lembra, o Carlinhos, que era dono da... Lembro, o Planet, Qual era o nome da Planet Fitness? Ele tinha uma... Ele morava ali do lado do Dunas, na Barra, e aí ele montou um centro de treinamento, cara, porra, o Deryl Gurra deu aula pra gente lá, cara, porra, ó, Minotauro, Minotouro, Zé Amário, Vitor Belfort, Shaolin, Belfort, Arona, Arona foi o cara mais explosivo que eu treinei, nunca vi aquilo, ele entrava de double, nunca vi aquilo, eu falava, pô, não é possível, será que ele deu clarão em mim? Eu dava o Sproul, ele conseguia passar por debaixo de mim e sair no meu pé atrás, pô, não é possível, né, Marona pra mim foi um dos caras mais explosivos que eu treinei, uns caras fortes, naturalmente, era um Minotauro, tinha uma força de monstro, o Léo Leite, pô, um moleque dedicado, forte pra caceta também, aí tinha, porra, Saulo Ribeiro, um cara muito técnico que eu treinei, duro pra cacete, eu até lutei uma luta com ele de subir um superdito, né, muito técnico, é... Flávio Canto, tu chegou a treinar ou não? Porra, cara, não sei se eu perdi a oportunidade ou foi, graças a Deus, aquilo ali era um doente, cara, aquele garoto, garoto não, de eternidade, era assim, era excepcional, falando assim, era fora, muito fora da curva, né, eu me lembro que ele chega, ele ia pegar onda seis da manhã, aí chegava no treino dez da manhã, e batia em todo mundo, mas batia sem arrogância, batia com uma coisa natural, é que nem você chegar agora e escrever uma matéria, naturalmente, bateu, revisou, fechou, pum, mandei a matéria, era ele, treinava, batia em todo mundo e ia embora, depois de pegar uma hora e meia de onda, pô, esse cara é doente, como é que não é? Só que ele era um pouco mais pesado. O Saulo falou exatamente isso que você está falando aqui há algumas semanas atrás, Saulo Ribeiro. Cacha grossa também, eu entrei com ele, já perdi para ele uma luta, mas, cara, assim, o moleque, ele tem realmente uma técnica refinada, né? Cara, eu tive muita sorte, sabe, Alonso, eu tive, assim, graças a Deus, eu andei bem todo mundo, sabe? Dendo jiu-jitsu, eu tenho grandes amigos aí de várias equipes. E você, a galera da tua equipe também, né, cara, era conhecido, mas você era muito maior, talvez não dava muito para casar o treino, porque ficava complicado, mas, por exemplo, um dos caras, o próprio Luciano Andrade fala muito, né, em termos de técnica, é o Robson Moura, né, cara, o Robinho, que podia ter um terço do teu peso. Eu cheguei a treinar, na época do UFC, eu não podia bater nele, só ele podia bater em mim, mas, cara, era muito pequeno, cara, né, eu tive até uma desavença com o Robinho, eu quero até, se ele tiver a oportunidade de ver esse vídeo, pedir desculpa a ele, porque eu fui, de uma maneira grosseira com ele, porque eu defendi o Dede, eles tiveram um problema, eu fiquei sabendo, eu comprei o barulho do meu mestre, eu fui grosseiro, eu gosto bacana do Robinho, é um excelente atleta, excelente professor, mas, né, houve um erro, e eu acabei, de uma forma grosseira com ele, né, atipado até de se falar, mas, eu não tenho nada contra ele, pelo contrário, eu tenho admiração, e, e, gostaria de voltar a amizade que eu tenho por ele. É, cara, um cara que eu esqueci de falar, Chico Bueno, puta que pariu, eu desgraça, Chico Bueno, ele era uma desgraça, aquele que deixava, se você não tivesse bem de cabeça, você nem treinava, meu irmão, porque se não, ia bater depressão, ia ficar chorando no chuveiro da academia, com a glória na cabeça, caralho, o que que foi isso, meu irmão, não é possível, eu tava tão bem, cara, chegou esse desgraçado, e me mostrou que eu não sei nada, aquilo, o Luciano, o Luciano sempre conta essa também, meu irmão, o Luciano sempre fala, se o Chico Bueno competisse como ele treinava, ele estaria entre os cinco maiores nomes da história do jiu-jitsu, se ele competisse como ele treinava na academia, o que eu via ele fazer na academia, mas na hora de competir, ele infelizmente não rendia o que ele rendia. Infelizmente, o mental dele, ele tinha que ter alguma ajuda, infelizmente, ele não encontrou essa ajuda, esse caminho que eu perdoou, então, o Chico, pra você ver, o Chico, o Jara, o Marco Jara treinava com o Rix, o Chico deu uma massa no Jara, que o Jara ficou impressionado, nem do Rix tomei essa massa, olha o Jara aí, carequinha e safado, e aí, cara, tanto quando o Chico falou de mim, o Jara nem, nem, é, questionou, falou, porra, se o cara que eu confio, que é um monstro, falou que o cara, é um cara que bate, é na verdade, eu falo do Chico assim, porque o Chico era um monstro, mas eu conseguia bater um treino forte com ele, a gente treinava agora, o meu melhor treino, na verdade, então, é, é, mas era um cara realmente diferenciado, né, cara, ele era a faixa preta do Dedé e a faixa preta do Sansei Meiji, né, cara, caralho, tinha uma técnica refinada assim, muito, muito sinistra, porra, que maneiro, Carino, porra, prazer enorme aqui, cara, te receber, contar essa história, é, teu relato aí, não só como, grande campeão aí que você foi, né, meu irmão, a história que você teve o privilégio de passar, a história que você teve o privilégio de passar, mostrando pra essa galera aqui, UFC 9, rapaziada, cara, realmente fez parte aí da história, né, e muito legal também esse teu relato, cara, parabéns por esse trabalho que você tá fazendo hoje, né, com o jiu-jitsu, ajudando pessoas também, levando o jiu-jitsu, né, pra outras pessoas aí que tiveram o problema que você teve, e pô, meu irmão, é uma honra te receber aqui. Eu que agradeço a oportunidade, né, eu sempre vejo o seu canal, as suas matérias, e eu falo assim, porra, dava água na boca, quando você me convidou, eu falei, puta merda, de tanto, de tanto, é, é, admirar, né, o trabalho, acabei sendo presenteado com convite, né, e cara, você realmente, as pessoas, né, hoje em dia tem muita, é, muito canal, tem muito isso, muito aquilo, mas, quem é lá de trás sabe quem você é, a pessoa que você é, o trabalho que você faz, né, é uma honra, pô, poder estar aqui, né, batendo esse papo legal com o tio, contando um pouco da minha história, falando da parte importante da minha vida hoje, que, além de dar aula de jiu-jitsu, treinar meus atletas, né, orientar meu filho, é poder ajudar as pessoas que têm dificuldade, né, com os abusivos de drogas, né, eu venho fazer esse trabalho, venho dando um resultado muito positivo, eu tô com o jiu-jitsu terapêutico, né, é um grupo que eu trabalho, onde que as pessoas vêm, pode passar, pode passar, se quiser passar algum site, ou e-mail, WhatsApp, fica à vontade. Cara, é só, é só buscar, né, a minha, a minha página no Instagram, Rafael Carino, quem quiser entrar em contato, 21, Rio de Janeiro, 21, 964-60-7578, 964-60-7578. Porra, maravilha, meu irmão, mais uma vez, obrigado, prazer, exato de receber outro cara que vai, em breve eu tô perturbando aí, é o Tales, né, meu irmão, outro parceiro teu de treino aí, que fez história. Outro cara duro pra caceta. Duro, eu tô com o Anderson Silva, fez história na FC, teve entre os top 10, um tempo baixo, porra, esse tem muita história também, vamos em breve aqui, trazer ele aqui. Obrigado, Carino, prazer enorme te receber, irmão. Obrigado, irmão, fica com Deus, ó, oi, 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 valeu, rapaziada, boa noite a todos aí, até a próxima.